Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui pra jogar de novo os jogos das pessoas do meu curso, mas dessa vez são jogos diferentes, são jogos atualizados e jogos, assim, que você nunca achou que uma pessoa do primeiro período pudesse fazer. Esse é o segundo vídeo dessa série de jogando jogos das pessoas do meu curso. O primeiro tá aqui no card, se você quiser ver. Ele bateu 3 mil visualizações, gente, 3 mil visualizações. É por isso que eu estou fazendo esse novamente, aquele vídeo foi muito bem. Inclusive, eu estou com a mesma roupa daquele vídeo, o mesmo look, um pouquinho aprimorado, o cabelo diferente, um delineado, mas enfim, né? O foco desse vídeo é, basicamente, mostrar o máximo de jogos legais pra vocês, da galera do meu curso. Pra mostrar o que você entrar num curso de jogos digitais faz com você. Caso você esteja perdido até o momento desse vídeo, eu faço jogos digitais na PUC-PR, eu estou no meu penúltimo período, estou indo para o meu penúltimo período. Eu gravei toda a minha trajetória, o link tá aqui da playlist pra você ver tudo. E hoje a gente vai falar dos jogos dos meus colegas, das pessoas do primeiro, terceiro, sétimo período que é o último. A gente vai ver, eu vou tentar mostrar o máximo de jogos que eu puder, então não vai ser uma jogada, assim, uma gameplay muito aprofundada de cada jogo, tá? Vai ser uma coisa muito mais, tipo, apresentando o jogo pra vocês e convidando vocês a jogar esse jogo. Eu sei que a maioria de vocês usa o celular e a maioria dos jogos são pra baixar. Eu acredito que tem alguns que tem como jogar no celular, mas a maioria realmente é pra jogar no PC ou pra baixar. Os links dos jogos vão estar todos na descrição. E, novamente, eu vou jogar, assim, bem pouquinho de cada jogo e dar a minha opinião sobre esse pouquinho, essa primeira impressão, que, sinceramente, eu acho que é a mais importante, porque se a primeira impressão for ruim, você nunca mais entra no jogo. O primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser esse aqui, o Eclipse 97. O que parecia ser apenas um dia de trabalho, acaba se tornando um pesadelo. Sozinho, no espaço, você deve sobreviver a criaturas nunca vistas antes pela raça humana. Hum, 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 quem fez esse jogo? Vamos ver se tem aqui. Arte Carlos, HB, Som Johnny S, Programação Gabriel Dias, Solteiro Gabriel Lucas, Level Design Guilherme Gata. Esse jogo foi feito no terceiro período, gente, no terceiro período. Então, vamos lá, vamos jogar o Eclipse, feito na Unity. Uuuuh, 17. Ai, tô nervosa. A gente é esse pontinho no meio da tela? Sim. Gente, os créditos, nós vamos na tela. Por mim, já dentro aqui, já fico assistindo com uma pipoquinha. Dá pra pular? Eu queria ver se dá pra pular, só pra ver se tem essa opção, mas eu não quero pular. Alô? Ai. Despeito, mundo a folhe. Tá acordado? Hum. É. Me diz aí. Que droga que eu tenho que consertar hoje. Tá legal, meu chapa, tá legal. É aquela máquina velha de gravidade pipou no mais uma vez. Olha, não esquece do cartão de acesso. Não sei bem como é chegar no trono e não ter essa porcariazinha para abrir a porta. Falou e disse. Por assim. Tá, por enquanto eu estou chocada, assim. Achei muito massa essa dublagem. O meu problema só que não teve legenda. Eu tive uma dificuldade de escutar algumas frases quando a voz estava editada. Eu já vi um jogo com essa estética, com esses itens. Eu não sei se isso iniciou de um asset. Seria uma parte pronta, talvez. Inclusive, eu talvez já tenha jogado ele aqui. Porque eu dublei ele. Mas ele está bem diferente. Tipo, é só a estética mesmo. Tipo, é só o formatinho que está parecido. Tá, é. Peguei isso aqui. Peta de reposição. Isso aqui não parece um armário, mas depois que eu vi que era um armário. Gente, como eu saio daqui que eu não estou conseguindo. Ah. Ah. Como é que entra? Que isso, meu irmão? Bomba mundial. A missão Eclipse irá acontecer. Devido aos grandes problemas que a superlotação de habitantes causou em nosso planeta Terã. Uma missão chamada Eclipse foi organizada às pressas pelo governo. A missão consiste em levar 3,5 bilhões de pessoas a cerca de 500 naves para o planeta mais próximo habitável. Ai, não. Eu estou arrepiada. Eu estou nervosa. Ai, meu Deus. O céu está girando tudo. Ai, minha labirintite. Ah. Gente, eu estou achando muito legal. Eu estou achando fácil de mexer até agora. Eu estou esperando... Eu morri. Ah. Acabou a demo. Gente, eu achei que eu tinha morrido. Próximo joguinho que a gente vai jogar é esse daqui. Que, ó. Eu já amo o jogo que dá para executar no navegador, tá? Todos os jogos que vocês fizerem, isso para quem não tem envolvedor, pelo amor de gente, coloca para executar no navegador, tá? Tem gente que está no celular. Tem gente que não consegue ficar baixando coisa. Que não consegue instalar. Porque quando a gente baixa o DTIO, ele não vem, tipo, um botão com play, entendeu? Não vem. Então, você tem que ter um mínimo de noção de PC. Tem gente que não tem. Então, eu já estou aqui feliz vindo jogar esse jogo. Que está lindo esse DTIO. Olha isso. AD para mexer. Espaço para pular e ir para o final da fase T. Tem como ir para o final da fase? Ok. Esse jogo foi feito no primeiro período desse ano. Então, foi da turma nova que entrou. Fases. Um, dois, três. Esse fase aqui ficou parecendo outro botão. Start. Vou dar um start. Um lugar. Em Pelarejo Pacífico, havia uma caverna. Cronos ouvia rumores sobre esse lugar. Rumores como mulheres que impediçavam pessoas para as cavernas. Inimigos de força inagualável. Mas esses rumores só aumentaram a curiosidade de Cronos. Até que um dia ele decide entrar. Cris, eu não queria entrar. Quem disse que eu queria entrar? Não, 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 não. Eu não estava preparada. Nossa, e pensar que eles usaram isso aqui na página do jogo é muito legal. Cara, esses jogos não são feitos para mim. Eu vou matar vocês. Eu estou ficando estressada. Vocês fizeram um jogo para deixar a pessoa estressada. Eu vou tentar mais uma vez. Mudou? Ah, não, não mudou. Eu estou... Desgra... Eu estou a dois pontos de ter um ataque insano. Não, 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 não. Eu desisto. Eu juro que eu estou tentando. Não, não, não. Ah! Fui aqui, né? Ai, não. O que é isso? Cheguei mais... Nossa, cheguei muito longe agora. O que é esse ovo, gente? Ah, não. Que mentira! Eu cansei. Cara, pior que... Normalmente, quando eles têm esses jogos que eu fico com ódio mortal, eu desisto. Só que esse eu não estou conseguindo desistir. E não estou conseguindo sair desse loop infinito de morte. Vocês viram? Quando eu me concentrei, eu até que... Eu até que fui bem. Fuguei o jogo. Ah, eu fui para o lado, daí morri. Eu acho que isso aqui dá para jogar no celular. Feito por... Eu adorei, gente. Eu gostei de verdade. Me deu ódio e vontade de bater em quem criou esse jogo. Mas isso a gente vê quando as aulas voltarem para o presencial, né? Próximo joguinho que a gente vai jogar é o Crypto Breaker. Esse aqui foi da pessoa que estava fazendo a matéria do meu período. Mas ele já está no sétimo período. Ele vai se formar, que é o Lucas Emo. Eu não sei se eu vou conseguir jogar, já sendo, assim, super sincera. Porque é um jogo que você tem que pensar muito. E, normalmente, quando eu estou gravando vídeo, eu entro num modo que eu não penso. E nem enxergo as coisas. Já fui xingada de cego algumas vezes. Tudo bem, nada pessoal. Então, assim, talvez seja muito difícil para a minha mini cabeça aqui entender as coisas durante a gravação. Se eu estivesse sozinha... Talvez eu também não conseguisse. Mas ele disse que ele fez uma progressão de dificuldade bem legal. Então, vamos tentar passar para o primeiro nível. Por mais que eu tenha que acelerar, aqui a gente vai tentar. Receba cartas criptografadas e analise padrões na mensagem secreta. Implemente algoritmos utilizando blocos de programação lógica. Decipe a mensagem secreta. Esse aqui é de jogos sérios, né? Foi feito no Game Maker. Tutorial. T0. Confirma, edit, cancel, tab. Eu não vou decorar tudo isso, tá? Ó, basicamente, você recebe uma carta de um lado e você tem que decifrar ela do outro. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem objetivo... Gente, esse jogo está lindo demais. Esse jogo está, tipo... Esse jogo, gente, é onde eu quero chegar na minha vida. Ah! Não acredito que tem vezes dois que tem play, tem tudo isso. Esse aqui vem pra onde, será? 4? Mas não é 3 que é igual a E? Eu acertei! O 4 é igual a A. É... O 4 e A é igual a... Não, pera. Escolha o Big Char. O Composer é o que... Opa! Ele recebe um input de caractere. Oh! E agora? Mulher, estou 100% confusa aqui, socorro. Tem como limpar tudo? Verde é o que está certo. Tá, o 4 é igual ao A. Isso está certo. Então, eu devo mandar pra cá. Ou devo mandar pra cá. Deve mandar pra cá também. Tem algo muito errado com a minha vida. E o igual tem que vir pra cá, direto. Não tem que? Será que eu sou burra? Pra cá. Ah, não! Não, não! Por que eu não estou entendendo? Por que eu sou burra? Ai, estou chorando. Tá, eu tenho que... Esse aqui recebe o input e esse aqui sai o input. Ok, não tem um A. Ah, menina! Não é possível isso. Tem que ser uma por uma? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu deveria ter lido algo que eu não ouvi? Tá, eu entendi essa parte. Olha, meu Deus, eu achei super legal. Mas eu não entendi nada. Eu estou muito triste. Eu queria jogar. Eu fiquei intrigada. Mas já passaram-se muito tempo. E a gente tem muitos outros jogos pra ver. Se quiserem tentar, fiquem à vontade. Mas eu estou em depressão e mexendo burra depois. Próximo jogo que a gente vai jogar é o When in Hell, feito no terceiro período. Uma versão Infinity Runner de Spelunky, baseado em Ice Climbers. Onde você é um demônio que precisa conhecer os sete infernos antes que eles explodam. Ok, né? Vamos lá. Olha, ele abre pequenininho. Feito na Unity. Tutorial. Eu não estou conseguindo. Ai! Meu ouvido! Ai, que legal isso. Por que eu não consigo... Gente, é tutorial. Ele não pula aqui, tá bugado. Vou começar de novo sem tutorial, porque eu fiquei com raiva. Vai, vamos jogar. Já entendi. Ai, ganha ponto por quebrar as coisas. Eu estou surda. Sim. Eu vou sair daqui surda. O quê? Tá, o ideal é o que eu quero. Eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Precisa conhecer os sete infernos antes que eles explodam. Antes que eles explodam. Eu não tinha visto. Vocês viram? Ai, eu estou ficando com desespero. Ai, meu Deus. Eu estou ficando nervoso. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. O inferno está vindo atrás de mim. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. Foram muitas emoções na minha cabeça e estava muito alto. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Eu fiquei acelerada. O que era aquela câmera? Foi pela câmera que eu vim e eu não consegui fazer ela funcionar. Olha isso, gente. Ele tira, tipo, umas selfies do inferno. E eu achei isso a parte mais legal do jogo. E eu não consegui, eu não consegui fazer isso funcionar porque eu não sei. Eu não sei como é que ativava a câmera. Eu acho que o jogo ficaria mais legal se essa lava subindo tivesse um barulho. Tipo, e ficasse aumentando quando tivesse chegando perto da gente. Porque eu quase morri do coração sem ter esse barulho. Imagina se tivesse. Foi feito pelo Pedro Maragum. O próximo joguinho que a gente vai jogar é o Lost Link. Foi feito por pessoas do terceiro e do sexto período. Teve o Marlos, o Eduardo Chaves, Shoescake e Guilherme Antunes. Cobra. Como é que eu saio do crédito? Eu quero ir embora. Play. Sem clicar nos créditos dessa vez. Se não ficar presa. Uou. Isso aqui não lembra vocês de alguma coisa muito legal? O poder de jogar com as duas mãos. Ah, entendi. Por que não dá? Poxa, como é que eu vou? Meu filho, o que tem que fazer aqui? Ah, entendi. Tem uma interação. Nossa, vocês viram que eu sou boa de direção que eu cliquei os dois errados. Ah, entendi. Interação em geral, um S e o outro é seta pra baixo. Ah, entendi. O que? O que aconteceu agora? Eu tenho que ir junto? Caramba, eu não tô conseguindo pensar, véi. Ah, consegui. Nossa, isso tá muito confuso. Gente, eu amei esse negócio de jogar, de dividir a tela, mas de fato, isso aqui é um jogo melhor jogado em duas pessoas, porque eu estou completamente confusa. Privy, Privy agradece a contribuição de vocês no remake do Lava Girl e Waterboy. Era assim? Não lembro. Agora, a gente vai jogar o Izuna Adventures. O Izuna, ele foi feito no primeiro período também, desse ano. Feito por Dr. Dragon, TJ, Random Dev e Andereck Time. Start. Ah, que lindo. Meu Deus do céu. Calma, eu não tava esperando tudo isso. O que eu faço? É de jogar de dois também? Ah, eu entendi agora. Entendi. Ai, olha a animação dela pulando, que linda. Será que eu consigo? Nossa, gente, eu tô muito boa nesse jogo. Isso não é normal, sabe? Ai, meu Deus do céu, que jogo lindo. Nossa, gente, como é que vocês fizeram isso tudo? Foi no Construct? Onde que foi? Ai. Ah. Ela falou, ai. Ai, eu achei que dava pra pular ali. Droga, vou ter que começar de novo. Nossa, eu tô achando esse jogo muito inteligente, cara. E muito legal, assim, tipo, acessível. Eu que sou tonga, eu tô conseguindo jogar. Caramba, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, amei, amei. Muito, tem que pensar, tipo, um puzzlezinho. Primeiro período, gente, meu jogo no primeiro período não joga nem aos pés desses. Próximo joguinho é o Rino Rush. Rino Rush, do Doe Rescue. É, eu vou admitir quem você já joguei e eu tô escolhendo ele porque eu gostei muito bem. Feito no primeiro período também. Construct, né, amores? Dá pra fazer tanta coisa no Construct, gente. Sério, você não precisa nem saber programar. Esse aqui foi feito por... Minha tela é muito grande pra jogar jogo assim. Eu vou ter que deixar pequeno mesmo, tá? Ó, a gente tem que resgatar o Dodô. Dá pra jogar no mobile, galera. Aí, ó, galera do celular. Eu fiquei jogando esse bastante e eu demorei muito tempo pra entender o que tinha que fazer. Ó, nada fica mais perto. Eu não sei se tem que pular antes, é que eu sou muito ruim. Ó, eu tô saindo da tela já, é tão ruim que eu sou. Aê, 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 é isso. Essas caixinhas pequenas, pelo que eu entendi, eu tenho que pular. Aí eu fico cada vez mais perto deles. Tá de noite, tá de noite. Não, gente, eu sou muito ruim, calma. Eu quero pegar o Dodô, eu vou pegar o Dodô. Na verdade, se eu pegar o Dodô, eu vou dar spoiler. Ó, quando você bate, ele dá um zoom. Gente, esse jogo me traz muitas emoções. Como é que eles conseguiram esses barulhos? Ai, me desconcentrei. O que acontece se a gente consegue resgatar o Dodô? Eu sou horrível, gente. Eu fico jogando infinita... O que é isso? Eu só descobri isso agora, por quê? Ah, esse eu ainda tenho que pular. Menina... Menina... Aê! Gente, eu não tinha que jogar até o final ainda. Agora eu ainda descobri. Viu? Usem o mouse de vocês ou o dedo. Eu amei. Agora, o próximo jogo é o Cockfighters. Ah, não, gente. Para de fazer jogo que tem que jogar de dois, que eu só tô indo de uma aqui. Caramba, eu preciso de uma texto aqui pra me ajudar. Qual que é a tata aqui, gente? Eu não tô enxergando. C? Ah! Eu vou te jogar sozinha, gente. Mas que a rinha comece. Isso foi feito no primeiro período também. Muito legal, gente. Só que eu tô em uma pessoa só. Agora a gente vai jogar Betty Battle. Por quê? Porque esse jogo também foi feito no primeiro período. Mas... Esse jogo é online. Multiplayer. Como vocês podem ver, tem várias pessoas aqui. aí não dá pra jogar. Porque aqui só tem eu. Mas eu acho que precisa de quatro pessoas, não de só uma. Então, eu só tô mostrando ele aqui pra vocês saberem que ele existe. Tentem entrar com seus amigos. No caso, não tem nenhum agora. Mas é um jogo online feito no primeiro período de jogos digitais. Nosso próximo jogo é o Midnight Rage. Eu também fui feito no primeiro período. Vamos jogá-lo aqui, ó. Me parece ser um jogo de ritmo. Ai, que lindo. Alto, tá alto, tá alto. Como é que eu volto? Aqui. Play. Ai, quatro pistas. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pistas. Ai, que linda essa... Eu tô surda. Que linda essa barrinha aqui. Tem que desviar? Sim, Isabela. Você tinha que ter desviado. Olha a parte de trás do carro. Olhem a parte de trás do carro. E também, o curvo. Não. Gente, mas tá muito sensível isso. Tá muito sensível. Olha lá atrás também. Tô concentrada agora. Relaxem. Ó, mas devia ter umas vidas, né, cara? Eu não tô conseguindo ir porque tá deslizando muito. Eu não sei se era essa a intenção. Muito difícil. Tinha que ter umas vidas. Ir baixando o volume da música quando você fosse errando. Fica batendo, gente. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu tô brava. Gente, o jogo tá lindo. O jogo tá, tipo, maravilhoso. Perfeito. Só que eu não consigo jogar. Esse foi o Midnight Radio Fake. O Terabyte. Rieps. Ou Rips, não sei. Mr. Leão. E o Cachorro. Vocês têm uns nomes muito bons, né, gente? Agora a gente vai jogar mais um jogo. Porque no meu perigo foi o quinto. É o Patógenos ao Trabalho. É um jogo sério. Esse aqui eu vou jogar bem pouquinho mesmo. Porque eu sei que ele tem bastante coisa. Eu não quero dar spoiler. Eu quero que vocês joguem. Ai, meu ouvido. Eu adoro dublar, gente. Já falei que eu amo. Opa. Sai, moça. Olha esse pulo, né? Como que eu saio daqui, senhor? Consegui. Você sabia que quando as células brancas morrem, elas geram pus? Nojento, né? Sim. Cuidado. Aqueles ali são os macrófagos. Eles contribuem na resposta imunitária também. Ah, esses macrófagos. Passa por cima deles. Ah! Tá muito difícil. Não tô conseguindo. Ai, eu tô sendo atingida. A minha estratégia é fazer isso aqui ser uma... Como é que é o nome? Reloginho, sabe? Eu tô seguindo. Deu super certo na minha estratégia. Ok, ok, gente. Esse foi o suficiente, porque eu sou muito ruim. E esse foi o Patógenos ao Trabalho, feito por... Laura Carta, Marro, Clay, Elie. Bom pra você que tá no ensino médio e quer aprender sobre patógenos. Próximo jogo. O penúltimo que a gente vai jogar é o Shotgun Billy. É a versão demo que nós temos. Eu não sei em que período foi feito, gente. Deixa eu ver. No sétimo período. Que escurição. Ah, tá. Que legal. Foi. Eu vou sem tutorial mesmo. Acho que eu preciso ter tutorial. Nossa, eu acho que esse é um jogo um tanto quanto violento no YouTube. Esse foi só de ver um vídeo, pessoal. Último jogo que a gente vai jogar é esse jogo que fez um sucesso no YouTuber. É o Head Tape. Você basicamente trabalha no inferno. E eu adorei a ideia. Olha esse mouse. Gente, é o primeiro que a gente tiver com o mouse assim, né? Tem, tipo, vários comentários. Você vê mais de mil downloads. Então, esse aqui está famosíssimo. Feito pelo Natan e pelo Francisco. O Francisco Chico, ele fez a minha arte do canal. Da capa, gente. Então, assim, só pra situar vocês. Eu tô curiosa pra saber se ele realmente é legal. Ah, não. Ah, que documento legal. Uma voz de espere na fila. Eu não quero esperar na fila. Que medo. Você tá aqui. Ah, a gente tá no primeiro nível do inferno. Eu não quero esperar na fila. Moça, você tá me dando medo. Ah, eu preciso de uma assinatura nesse documento. Por que você precisa assinar isso? Ah, o demônio deve o diabo. Tá. Eu preciso falar com o gerente pra ele me dar uma permissão pra eu ir pedir pro diabo uma assinatura. É no segundo andar, ela falou? Não sei, tô indo. Tá se movendo? Ah, cheguei. Oi, moço. É, eu preciso ser o Carl. Eu preciso desse documento assinado pelo diabo. E a Nancy falou que eu tinha que ver o gerente. Eu acho que eu posso te permitir. Ah, ele tá mandando eu fazer o trabalho dele por ele. Porque ele tá com preguiça. Ah, moço. Tá, acho que eu fiz esse meu trabalho, né? Moço sem perna. Consegui a assinatura. Gente, eu quero jogar esse jogo inteiro. Mas eu acho que por enquanto a gente já deu uma boa olhada nele. Eu amei ele. Eu quero jogar tudo. Eu vou jogar tudo, tá? Eu vou jogar tudo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de uma hora gravado. Falei, ah, eu vou gravar só rapidinho. Nossa, meu cabelo. Foram vários jogos que eu joguei. E muitos deles são muito legais. Então eu vou deixar o link de todos aqui na descrição. Por ordem de jogada. Jogada. Por ordem que eu joguei. Eu espero que vocês visitem alguns desses jogos. E me comentem aí qual que você mais gostou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E de checar os outros vídeos dessa playlist de universo de jogos digitais. Tchau. 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 Tchau.